Olá! Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Conheça os sinais de algumas doenças frequentes. Cólera, diarreia, febre, gripe. Podes dizer sozinho? Cólera, diarreia, febre, gripe. Cólera, diarreia, gripe, febre. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho! Até o próximo programa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?